Então vamos conhecer a estrutura que abriga os pilotos, a equipe e a marra aqui no Motocross. Uma salinha aqui, o pessoal tem TV, tem um sofazinho, tem uma mesa aí pra conversar, um hall de entrada, digamos assim. E o Marcelo conta pra nós aqui como é que é pra dentro, meu amigo. Uai, aqui nós temos cozinha, temos banheiro, temos tudo aqui, as camas ficam lá atrás, pode vir, pode vir. Cozinha de granito aqui, de mármore, ó. Mármore, tem muitos micro-ondas, geladeira. Aqui tem tudo, galera, só. Aqui tem tomar banho, né? Toma banho, do lado de cá toma banho, do lado de cá é banheiro. E pra cá nós temos as camas. E a galera se ronca daí? E aqui, aqui todo mundo, tem mais cama lá pro fundo lá também. Aqui é bem, bem grande, tem ar-condicionado, tem tudo. E o pessoal se acerta numa boa assim? Uma boa, tem que se acertar naquilo, senão os caras saem na porrada aqui dentro. Lá fora é outra coisa. Cara, são três, seis, deve dormir mais uns quatro pra lá, umas dez pessoas aqui dormem. Dorme bem tranquilo, ainda tem espaço pra ali ainda, que eu acho que aquilo ali vira cama. Aqui tem bastante espaço. Legal, né? E acaba sendo uma família pra vocês também, né, Marcelo? Porque é com eles que vocês convivem aí uma temporada toda, né? Sim, é uma família. Eles fazem de tudo pra nós termos o melhor, o melhor de tudo, né? Melhor comida, melhor estrutura, de tudo pra nós chegar lá dentro e tá 100%. Atendimento nível top aí, então, da Yamaha aqui junto aos boxes, né? E aqui, dá pra viajar aqui dentro também? Não. Viajar não é muito bom. É, não, viagem já não é muito bom. Viagem ninguém, geralmente ninguém viaja aqui dentro, não. Geralmente a gente... Só pra quando tá paradinha assim. Mas olha aí, que bacana, que bonito o teto também, né? O pessoal capricha em tudo aqui pra dar a melhor estrutura para pilotos, mecânicos, toda a equipe que vem fazer as provas aí de motocross. Com imagens de Lucas Lorenzoni e Andrei Grave para a Redação Integrada. Com imagens de Lucas Lorenzoni e Andrei Grave para a Redação Integrada.